Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta. Essa aqui é uma live Sempre em Alta que faz parte do quadro de vídeos, de entrevistas que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. E a gente já teve um dos episódios, se não me falo a memória, foi o primeiro episódio, foi com o Guilherme Halber, faz alguns meses, eram os resultados iniciais que ele vinha tendo com a implementação do método. E hoje, de novo, o Halber vem aqui para a gente bater esse papo e ele contar a experiência dele, que ele está tendo, implementando o método, quais os desafios que ele teve, quais os resultados que ele teve e principalmente para a gente conseguir... Duas coisas são os meus principais objetivos com esse vídeo aqui. É inspirar mais pessoas a conseguirem implementar esse método, claro, de investimentos que fazem elas conseguirem estar sempre em alta e também, além disso, eu conhecer com mais detalhes, já conheço bastante detalhe da tua jornada, mas conhecer com mais detalhes ainda a tua jornada e, quem sabe, algumas dificuldades que a gente pode... Que eu gosto de sempre perguntar, né? Quais são os problemas que tu vê dentro do programa? Porque eu gosto de sempre estar aprimorando e sempre melhorando o que está lá dentro. Então, em primeiro lugar, Halber, te agradeço imensamente a disponibilidade aí de estar te expondo, né? Às vezes investimento, dinheiro, um assunto que é meio tabu, mas de bom grado tu aceitou vir aqui para a gente bater esse papo, então eu te agradeço aí por estar participando desse evento com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouquinho da experiência que eu tive até o momento com o método e, principalmente, porque muitas pessoas me pedem dicas de investimento, o que eu faço e tal, e como não é o meu nicho, digamos assim, né? De passar conhecimento sobre esse assunto, né? Eu aplico somente para mim e para a minha família. Eu sempre falo, não, segue o Vinícius lá que tu está em boas nossas. E aí não tem... Ah, que show. Não tem problema. Aquele velho ditado, né? Quem bebe água da fonte, bebe água limpa. Então, vai direto na fonte que tudo que eu aprendi... Ou tudo que eu aplico hoje, que é não tudo que eu aprendi, né? Mas tudo que eu aplico hoje veio através do teu método e da mentoria que eu fiz depois também. Que massa, que show. Cara, te perguntar assim inicialmente, como, pensando assim, antes de conhecer o método, como que tu investia antes de conhecer o método? Como que eram os teus investimentos e tu já investia? Como que tu te sentia investindo? Como que era, assim, a tua relação com os investimentos antes? Antes de eu conhecer o método, eu fazia investimento... Fazia algumas experiências, né? Algumas... Como é que se diz? De certa forma, eu tenho aposta também, né? Hoje eu enxergo dessa forma. E eu também seguia a recomendação de... Agora me falhou o nome, né? Mas aquelas casas que... Casas de análise? Casas de análise, exatamente. Que passam os relatórios e informam ali o que a gente deve comprar, o que está no preço justo e até onde tu pode... Tipo assim, chegou em tal valor, se está em até tal valor, tu ainda pode comprar aquela ação. Então, basicamente, só seguia o que eles estavam me recomendando, mas não fazia a mínima noção do porquê que aquela ação era recomendada, né? Isso é o que eu busquei conhecimento para resolver esse problema que eu tinha. Que eu investia confiando muito no que estava me passando ali. Mas sem saber o que estava acontecendo, sem entender o porquê que eu estava comprando aquela ação. E isso, de certa forma, te incomodava, assim. Eu sou um cara meio assim, né? Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que está por trás, eu fico meio inquieto. Eu não consigo ficar tranquilo. Eu não sei se isso te atrapalhava, assim, tu não ficava tranquilo, não te sentia seguro. O que te inquietava, assim? Era mais ou menos isso? Exatamente. Eu tinha uma grande dificuldade em... Eu executava aquilo ali, mas por eu não saber o porquê daquilo ali, isso me incomodava, assim, né? Simplesmente seguia cegas, digamos assim, uma recomendação sem entender o motivo, né? Por que aquela empresa é válida? Por que está num preço justo? O que significa dizer que está num preço justo, né? Então, é assim, nessa coisa sempre me incomodou e aí eu fui buscar conhecimento para resolver esse problema que eu tinha, né? Ah, que show. Esse negócio do preço justo é até... É um dilema gigantesco no mundo dos investimentos, né? Porque muitas vezes a maioria das pessoas que investem hoje, elas investem com base nisso, né? Um preço-alvo. Qual que é o preço justo? Qual que é o preço-alvo? Quanto que deveria valer uma empresa? Só que muitas vezes, e quando eu descobri isso, quando eu realmente soube como que era calculado esse preço-alvo, esse preço justo, eu fiquei de queixo caído. Porque o que vai dentro desse cálculo, né? Isso é o valuation. Tem várias técnicas de encontrar, mas tem o DCF, que é o fluxo de caixa descontada. É um modelo, é um cálculo, que vê quanto que vale uma ação, quanto que deveria valer. E aí, quando a gente vai a fundo, vê quais são as variáveis dentro desse cálculo, né? Sei lá, se fosse a fórmula de Bhaskara. Qual é o A, o B e o C? O que são aquelas letrinhas ali que definem o resultado? Basicamente, é tudo expectativa, né? É expectativa para o crescimento da empresa, para o próximo ano, para cada um dos próximos cinco anos, para a perpetuidade. Imagina se a gente vai conseguir saber quando que uma empresa vai crescer na perpetuidade. eu tenho que pelo menos colocar ali uma estimativa de quanto que vai ser a nossa taxa selic, a nossa taxa de juros, quanto que vai ser a taxa de juros americana. Então, é um monte de variável que, assim, se muda uma coisa na economia, tudo muda de um dia para o outro. E aí, a gente está sempre atrás dessas informações, sempre refazendo a conta para chegar a um novo valor, né? Então, eu, quando eu comecei, até parafraseando aí a tua história, eu, quando comecei a investir, eu buscava muito saber onde que tinha que bater, porque eu achava que era assim que eu ia ter segurança, né? Eu sabia quanto que aquilo tinha que valer um dia. Se eu sabia o quanto que tem que valer é tanto, se está abaixo, eu compro. Só que esse tanto que tinha que valer no futuro muda absolutamente todo dia, porque tudo muda todo dia, né? A inflação veio muito alta, a taxa selic vai ter que subir. Poxa, mudou toda a conta. A empresa estava crescendo no ritmo, agora está crescendo menos, mudou toda a conta. Agora está crescendo mais, mudou toda a conta. E outra, né? Se eu estiver muito otimista e eu faço a conta, eu acho um valor. Se tu for lá e fazer a tua conta e tu está mais pessimista, tu coloca outros números ali. Como tu colocou, tu diminuiu uma taxinha que vai ser alongada para a perpetuidade, já muda totalmente o resultado. Então, por exemplo, se uma empresa, ela fosse crescer 5% ao ano para a perpetuidade, até o fim da vida, da vida da empresa, vai chegar no valor, por exemplo, 30 reais a ação. Agora, se eu diminuir para 3%, talvez chegue em 10 reais. Então, é uma mudança fina que muda totalmente o resultado. E aí, acaba que a gente acaba investindo com uma base fraca, não com uma base sólida. E isso, depois que eu comecei a estudar, me incomodou mais ainda. Essa questão de, poxa, estou seguindo a recomendação, mas nem a recomendação eu não consigo ver base, não consigo ver solidez naquilo. E como que foi que tu conheceu o programa, Halber? E por que é que tu decidiu entrar no programa? O que que te levou a tomar essa decisão? Muito dificilmente eu me lembro de ter perdido dinheiro no mercado, sabe? Tenho sorte para isso. Mas, mesmo na época que eu seguia a casa de análise e tudo mais. Então, mesmo assim, eu sempre me senti cego, digamos assim, sendo mais claro. Porque eu, apesar de não perder dinheiro, não entendia o que estava acontecendo ali. Então, eu sempre queria entender. E eu sabia que tinha um método de investimento e eu queria entender como é que era esse método, se era uma coisa super complicada, que tem que analisar balanço financeiro de empresa, perder horas e horas do dia para fazer isso. Então, isso me despertou essa vontade de entender como que era feito. E o porquê que eu entrei no programa, que tu falou, é por isso, né? Por querer entender, por querer aprender e pela confiança. Eu sempre soube que o método era uma coisa realmente ensinada. Inclusive, algumas pessoas me perguntam, assim, tá, mas esse curso que tu fez, o cara lá mostra como é que entra no site, como é que é. Porque tem muita gente que, se tu for falar assim, não, é só criar uma conta na corretora. Um exemplo, né? Só que para muitas pessoas, criar uma conta na corretora é um bicho de sete cabeças. Eu acho que é uma coisa... É a primeira vez que está fazendo. É, exatamente. Então, até esses mínimos detalhes também, eu sabia que eram a parte prática, né? Agora que me veio a frase certa. A parte prática que me fez ter muita vontade também de entrar para o programa. Como eu comentei uma vez já com algumas pessoas que vieram me perguntar a respeito, eu disse, não, o que me estartou ali a certeza de saber que eu estava entrando num programa legal e que eu não ia me arrepender foi em uma das aulas da jornada, sempre em alta, se eu não me engano, que faz um tempinho já que eu fiz... Era um outro nome, mas era semelhante. Então, numa das aulas, eu acompanhei todas as aulas e numa delas tu esmiuçou a parte prática ali. E ali, que para mim, clareou assim, de forma... Digamos assim, eu estava 90% de certeza que eu ia entrar para o programa ali e naquela parte prática me fez atingir o 100%. Que aí eu sabia que... Porque eu já tinha consumido cursos online. e eu não tinha... Sobre investimentos e educação financeira. E eu não tinha sido muito feliz com os ensinamentos. Então, porque era muito no mundo das ideias, o conhecimento que era passado. Ah, você tem que cortar o cafezinho uma vez por dia, que você consome dois reais e isso em 30 anos vai te dar uma média... Tipo assim, coisas que não agregam, né? Então, uma conta de matemática simples, assim, mas tipo... Tá, mas como é que eu faço para ter essa rentabilidade que tu está me dizendo? Onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que pesquisar? O que eu tenho que ler? Respeito, entender? Então, nessa aula, tu esmiuçou bem isso e aí eu me deu esse... O plin ali foi ali, né? Então, eu... Nessa parte prática que me chamou muito a atenção e aí eu tive certeza que eu não estava entrando em uma coisa que eu fosse me arrepender depois. De fato, não me arrependi, né? Ah, que bom. E para não ser tipo um livro, né? Um livro é um negócio que... Beleza, tem ideias ali, tem princípios, tem fundamentos e isso tem que ter, é a base. Só que essa parte prática eu busco muito... Cada vez colocar mais, né? Desde que tu entrou no programa, tu entrou em janeiro, né? De 2020, se eu não me engano. Acho que sim, se eu não me engano, sim. De janeiro de 2020, se eu não me engano. Turma 3, né? É, isso aí. Turma 3, é janeiro de 2020. Desde lá, eu já acrescentei umas 20 aulas e a maioria prática não necessariamente acrescentei, acho que acrescentei umas 15 e umas 5 eu regravei. Porque essa parte prática, querendo ou não, tu pode saber a teoria, mas na hora da prática surge mais dúvida, né? Então, ter a segurança de onde tu clica, de onde tu aperta o botão, assim, o que significa cada lugarzinho, eu acho que isso com certeza não é o mais importante em termos de ter a rentabilidade. Mas na hora que tu vai aplicar, aquilo ali é o mais importante, sim. Porque senão, tu não tem segurança para fazer aquilo que tu aprendeu. Não adianta nada eu saber que eu tenho que cortar carne de um tal jeito se eu for lá cortar e for cortar a minha mão junto. Eu tenho que saber a técnica e tenho que saber como fazer, o que fazer, mas também saber como fazer, né? Isso eu gosto muito de salientar que todos os apertos de botão tem lá dentro. Eu sempre vou mostrar onde apertar o botão, porque eu sei como é a gente ficar assim, será que é aqui? Será que não é? Até a primeira vez que eu investi, que eu mandei dinheiro para a corretora. Eu fiz a transferência, fiz a TED e eu ficava olhando toda hora, será que entrou? Será que entrou? Será que entrou? E não entrava? Meu Deus, perdi meu dinheiro. Então, essa parte prática também me assustou bastante quando eu comecei a investir, né? Mas que legal saber disso. E teve alguma dificuldade... Realmente assusta muito, né? Quando a pessoa... Quando falta conhecimento, né? Tu não vê... Tipo assim, tu falar... O exemplo mais básico que eu vejo, assim, é a questão de criar uma conta na corretora, por exemplo. Uma coisa super simples. Tu pode... Para ti, para mim, que já temos uma certa experiência agora nisso, é uma coisa tão simples, né? Não, só abri uma conta na corretora. mas eu já passei por várias vezes isso quando as pessoas me perguntam, tá, mas como que tu investe? Aonde que é? Aí eu falo, não, só abri uma conta na corretora. A pessoa me olha assim como se eu tivesse falado uma coisa... Como se eu tivesse falado mandarim, né? Então, essa parte prática realmente é uma coisa que eu destaco muito, assim, porque ilumina a execução ali para quem é leigo e está começando, né? Ah, que show. E quais... Tu teve alguma dificuldade, assim, ao começar a implementar o método como é que foi o teu início, assim? Chegou a falar nos balanços gigantescos das empresas? Precisou analisar tudo isso? Como é que foi? Não, até pelo contrário, né? Quando eu fiz as aulas ali e assisti, no início eu fiquei... Como é que se diz? Tipo, tá, mas é tão tranquilo, assim, é tão... Como é que eu posso explicar isso? É uma coisa simples de executar, mas tem que ter a disciplina de fazer e seguir o método. É simples, mas não é simplista. Não é um negócio assim de qualquer jeito. Mas é pegar tudo aquilo que parece... A melhor analogia que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. As coisas, às vezes, parecem difíceis. Eu até estava numa briga agora antes de entrar na live. Porque o nosso fone... O fone, ele se ata, né? Eu não sei o que acontece. Sim. Mas a nossa cabeça, quando a gente não tem clareza, não tem um método passo a passo, é assim, ó. Investir é assim. E aí, quando tu cria clareza, quando tu tem um passo a passo, basicamente tudo vira isso. Opa, essa parte de baixo tem que esconder. Vira isso daqui, né? Então, a gente olha e o senhor não pode ser só isso. Não pode ser tão simples. E eu já escutei isso de outros alunos. Sério? Tem certeza? E aí, depois que a gente vai aplicar, aí a gente começa a ver o resultado, né? Exatamente. E, de fato, eu pude ver que tudo aquilo que eu pensava que poderia ter, né? Que é ler balanço e tudo mais, eu vi que não é nada disso, né? Uma coisa, como a gente deu o exemplo agora. É simples, mas fica simples depois que tu entende ali e vê o caminho. Mas até tu ter esse conhecimento, é que nem aceder uma luz, né? É só ir ali e apertar na tecla. Mas se tu não apertar na tecla, tu vai ficar no escuro, né? É verdade. Então, basicamente, é isso. Não tive grandes dificuldades para implementar. Uma dificuldade que eu tive na época foi porque a Bolsa, no momento que estava, eu estava com dificuldade de achar empresas dentro dos... dos parâmetros, dos critérios de seleção. Isso eu estava com uma certa dificuldade, mas hoje eu enxergo com muito mais clareza. Porque eu acho que era falta de experiência também, né? Nunca tinha feito uma análise daquela forma. Mas hoje eu faço muito mais rápido e com mais clareza ali. Coloco ali o que tem que colocar, os parâmetros. E vou jogando ali. Até bem rápido, assim, eu faço. Coloco ali o nome da empresa, coloco os parâmetros e no final eu gosto de botar se ela ficou verde ou vermelha, né? Dentro do parâmetro. Se ficou vermelha, eu já nem perco o meu tempo. Já descarto, já olha outro. E sigo para a próxima. Show. Um ponto, assim, para destacar, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, vou investir em uma ação. O que é uma ação? Uma parte de uma empresa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que empresa é essa. Aí, o que a gente faz, né? Muita gente vai olhar o balanço da empresa, o balanço contábil, eu olhar cada linha. E eu também acreditava que eu tinha que olhar isso. E algumas eu já olhei. Mas eu confesso que eu não fiquei muito tempo nisso que eu pensei, cara, não faz sentido. Eu tenho outra profissão. Eu faço outras coisas além de investir meu dinheiro. Não faz sentido eu focar nisso. Tem que ter uma outra maneira. E por que eu não preciso ser tão minucioso, né? Porque tem muita coisa que a gente não controla mesmo. Tem muita coisa que a gente tem que aceitar que o futuro vai ser talvez até diferente do que acontece hoje. Às vezes a gente pensa, opa, vou olhar tudo, tirar o raio-x da empresa quando ela está hoje, olhar passo a passo aquelas dezenas de páginas do balanço. E tá, beleza. Amanhã vai mudar. Alguma coisa vai acontecer amanhã que aquele número vai vir diferente no próximo trimestre. Que vai vir diferente. Então eu preciso me agarrar a poucas coisas que me dizem como está o estado geral daquilo. E eu sabendo que aquilo está num bom estado geral, opa, beleza. E ela está num preço bom, aí eu opa, beleza. Eu tenho margem de segurança para entrar aqui. E aí a gente entra e diversifica justamente porque a gente não consegue prever o futuro, né? Então às vezes parece que é muita coisa, a gente quer saber detalhe do detalhe da minúcia, sendo que às vezes uma empresa com o passar de um, dois, três anos ela até muda o principal produto que ela vende. Então se ela muda o principal produto, muda tudo, né? E a gente não precisa ir tanto assim no detalhe. Por isso que às vezes a gente acha que é bem mais complexo do que é, né? Exatamente. E, Raulber, como é que tu te sente hoje investindo e quais os... Tu entrou, tu comentou ali das ações, né? Tu entrou no, entre aspas, no pior momento para uma pessoa começar a investir na Bolsa, né? Tu entrou, e talvez também tu não tenha encontrado muitas ações dentro dos critérios, porque a gente tem um critério de seleção que ele é bem rigoroso, tem um checklist, um passo a passo para seguir, que é justamente para a gente fazer uma seleção de ações, pegar as melhores. E era num momento de super alta da Bolsa, né? Era lá no início de 2020. E aí depois tu passou por todas as quedas de 2020. Aí eu quero te perguntar, como é que tu te sente hoje investindo? Quais os resultados que tu está tendo? E como que tu te sentiu passando por todas as quedas que aconteceram em 2020, assim? Eu fiquei, né? Durante as quedas eu fiquei tranquilo, fiquei tranquilo mesmo, porque eu conseguia acompanhar, assim, a queda das ações, porém, como a gente sabe que o método não é só ações, né? Então, o método me fazia ficar seguro, porque ao mesmo tempo que eu acompanhava a queda das ações, eu olhava que a minha carteira estava subindo. Então, por causa das outras ferramentas que a gente tem de investimento, né? Que é a diversificação e tudo mais. Então, com isso, eu consegui ficar tranquilo, assim. Não me desesperei em nenhum momento, nem era aquele cara que ficava o tempo inteiro ali olhando, com aquele mundaréu de circuit breaker lá que eu tinha visto antes, né? A galera que não sabe o que é circuit breaker é uma queda maior do que 10% em um único dia na bolsa. A gente teve 6% em 2020. E eu, na verdade, como eu estava de posse do conhecimento naquela época já, né? Então, eu queria mais era que desse circuit breaker mesmo pra poder aproveitar depois, né? Porque a gente sabe que depois teve bastante ação que ficou descontada, então a gente deu pra... Não é uma aposta, né? É uma análise da ação que tu vê que tem um fundamento bom e que ela estava descontada pela circunstância do momento, né? Por causa da pandemia. É, e o preço cai no medo, né? Se a gente for olhar pra 2020, o preço das ações caíram no medo, todo mundo saiu vendendo sem nem entender direito e subiu na especulação. Porque esses dois movimentos estão errados, na verdade, né? Porque a gente não sabe se vai ter uma crise ou se não vai ter agora, a partir de agora. A gente não sabe se as coisas voltam ao normal. Na real, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas os investidores, eles primeiro vendem e depois eles pensam. E aí o preço vai caindo, né? O problema é... Imagina, se tivesse entrado em outras... Se tivesse entrado duas turmas depois, uma turma depois, não sei, e tivesse investido tudo em ações, caraca, ia desvalorizar metade. Sendo que em todo esse processo tu conseguiu estar locrando com os seguros, com os outros investimentos ali e aproveitando para comprar mais as ações que estavam descontadas. Exatamente. E como eu disse antes que eu sempre tive sorte, de certa forma, a ação que me... que despontou na minha carteira, assim, que foi... Teve várias ações que eu fiquei... Foram muito bem, né? Mas teve uma que foi o... Foi o... O pote de ouro ali. Foi o pote de ouro. Que eu tive a oportunidade de fazer a análise dela e não foi especulação, porque alguém me falou. Eu joguei lá os parâmetros e achei ela e ela se enquadrou nos parâmetros e depois que eu comprei ela não caiu mais nada. Porque podia acontecer ainda, né? Por quê? Por causa da especulação, como tu acabou de explicar. Mas ela pegou bem no ponto mínimo. Caraca. Bem no ponto mínimo. E foi uma coisa bem... De muita sorte mesmo. Porque teve algumas outras ações que eu comprei também por estarem descontadas e serem empresas com bons fundamentos. E acabou caindo um pouco depois ainda, né? Porque em fevereiro e em março ali... Não tem como acertar o bumbum da mosca, né? Não adianta. A gente compra, vê que vale a pena, compra, mas pode se cair mais um pouquinho, não tem problema. Vai ficar mais barato ainda. Teve ação de empresas muito grandes que eu acabei entrando ali e que depois deram uma caída. Hoje já estão super bem, já estão dando rendimento aí de quase 100%, ou algumas já de 100%. Mas essa que eu estava me referindo, eu tive um rendimento de mais de 500%, né? Então eu... É, essa daí mesmo. Essa aqui é o teu story. Postou o story, ali eu coloquei nos destaques, ó. Aí eu dei o zoom aqui agora. 507% dessa ação. Acho que fica o contrário, né? Tá, tá o contrário, tá o contrário. Tá o contrário. Eu enxergo o contrário, mas... Mas dá pra ver lá, né? Depois quem quiser olhar tá lá nos meus destaques lá, né? Essa daí foi a que mais me chamou a atenção ali. Mas todas elas eu fiz a mesma análise, né? Então eu nem sabia que existia essa empresa. Então por utilizar o método que eu cheguei até ela e aí acabei vendo ali os números estavam dentro do... Apesar até de ser um setor que eu também não gosto muito de investir. Mas como os números estavam muito bons, eu investi e essa sim acertei o bumbum da mosca ali, né? Tava... Foi um... E isso é um grande ponto a favor da diversificação. Eu prezo muito por diversificar, né? Porque a gente não sabe o futuro, né? A gente tem que ser maduro e entender que a gente não tem bordo da cristal. Só que imagina só. Se tu diversificasse pouco e talvez não investisse nessa ação, tu não teria um ganho de 507. Ah, mas eu diversifico bastante e aí esses 507 representam menos. Tá bom. A gente tá pensando aqui em um intervalo de tempo de um ano, né? Agora, se eu pego isso e eu postergo pra 10 anos, 507 não é nem cócega perto do que uma ação sobe em 10 anos. É muito comum ver uma ação subindo mais de 1.000% em 10 anos. Muito comum mesmo. Então, se eu pego, se eu tenho um horizonte maior de tempo de investimento, 5 anos, 10 anos pra cima, eu consigo ver que, poxa, algumas ações ali, elas vão, da minha carteira, quem sabe elas vão se desvalorizar. Porque algumas tava bom no momento, depois a empresa desandou e o preço caiu. Tá tudo bem. Só que aquelas que vão se valorizar, tá aí, ó, 500%, 1.000% e assim por diante, né? Então, poxa, se tu tivesse diversificado, talvez um pouco menos, tu não tinha selecionado essa. não ia, querendo ou não, ela certamente fez muita diferença na tua rentabilidade e cada, quanto mais o tempo passa, mais essas ações fazem diferença. Porque esse, o volume de ações que se valoriza isso aqui vai começar a aumentar. Então, a diversificação nos ajuda muito a conseguir diminuir o risco e até aumentar a rentabilidade. Eu tive essa que me rendeu muito bem, tive outras também que renderam um pouco menos, mas em comparação aos rendimentos que se tem normalmente, aí se tu for pegar uma dica de um banco, alguma coisa assim, todas renderam muito bem, né? Grande parte delas. Eu até brinco que tem uma ação na minha carteira hoje que tá negativa ali, que foi a única ação que eu comprei fora do método, que foi uma aposta que eu fui fazer e agora tô empacado com ela lá porque não quis me desfazer, né? Mas eu sempre gosto também de... Claro que a minha base, meus 99% é o método, né? É o método, sigo a risca, mas eu sempre gosto também da minha personalidade, assim, né? De ter 1% sempre procurando coisas novas, arriscando e procurando entender coisas novas. Mas é engraçado que foi o negócio que tá lá agora e que eu comprei fora do método por uma aposta e tá lá. Tá lá na minha carteira, lá me dando prejuízo. A única velha negra lá. É, tá lá me dando prejuízo agora, não consigo me desfazer. Que show. E como é que foi em 2020, Robert? A tua rentabilidade que tu teve foi... Em 2020, foi muito boa. Eu até... Eu até refiz os cálculos porque eu fiquei em dúvida se tava... Se tava dando certo igual ali. Eu tive uma rentabilidade de 44%, né? Em 2020. Então, eu nunca imaginava que fosse chegar nesse nível, assim, de rentabilidade. Eu sempre imaginei alguma coisa boa, né? Mas dentro de uma média razoável ali, né? Eu nunca pensava que ia estourar tanto assim pra cima. Não acredito que vai manter essa média. Não acredito que vai ser difícil manter essa média. É isso que eu ia dizer agora, né? Eu acho que manter vai ser difícil, mas tentar buscar sempre dentro da realidade também, né? Porque eu sei que foi um ano totalmente atípico ano passado. Mas tentar sempre manter alguma coisa parecida ali, né? Na verdade, o que eu busco é a constância, né? Constância, positivo, aquela regra que tem de não perder dinheiro, né? Essa regra é a principal, né? A gente não entende. E tu tendo, assim, no meio da tua trajetória alguns anos com um ganho desse tamanho... Por exemplo, tem um fundo de investimento que é o fundo verde. que é o do Luiz Stuhlberger. Se a gente olhar, ele é um dos fundos mais conhecidos que existe no Brasil. Um fundo de investimento que é muito conceituado, que poucas vezes abre para se investir mais dinheiro, que ele está geralmente fechado. Aí, quando a gente olha, assim, ele tem um rendimento astronômico perto dos outros fundos. Mas por que ele teve um rendimento astronômico? Porque ele soube se posicionar a ponto de em alguns anos ele ter alguns retornos assim, ó, absurdo. Tipo 60 e poucos por cento. Três anos ele teve retornos absurdos. O resto foi tudo na média. Só que por alguém... Ele está posicionado em alguns momentos para ele conseguir ter esses grandes ganhos, no longo prazo ele dá um banho de lavada porque é o juro composto. É o juro sobre o juro, né? Então, se tu tiver posicionado para, em alguns momentos, pegar uma rentabilidade assim, muito além da média, a tua rentabilidade consolidada no fim das contas aumenta muito. E como a gente preza por não perder dinheiro, né? Porque se eu perco um pouco e tenho que rentabilizar muito mais só para empatar, poxa, em anos, digamos, ruins, em anos ruins eu vou ter uma rentabilidade em um certo nível. Em anos bons eu vou ter uma rentabilidade muito superior e isso vai compensando no longo prazo e fazendo com que eu tenha uma rentabilidade maior no longo prazo, né? E como que tu te sente hoje investindo? Se tu te sentiu tranquilo durante as quedas em 2020, hoje tá mais tranquilo ainda, né? Tô bem tranquilo. No início do ano eu fiz um rebalanceamento e nem olhei mais nem acesso a minha carteira ali a parte da corretora, né? Ah, isso é libertador, cara. Antes eu ficava muito bem. E eu era um cara totalmente o contrário disso, né? Até quando eu escutava tu falando ali em algumas aulas e tal que fazer rebalanceamento trimestral ou semestral eu ficava pensando semestral, cara? Como é que eu vou ficar seis meses sem mexer, né? E hoje hoje eu tenho que botar um despertador ali para poder lembrar que eu tenho que fazer rebalanceamento. Eu já deixei passar, cara. Eu já esqueci, deixei passar. Vou confessar, essa é ao vivo aqui. Eu já esqueci, deixei passar. Passou a minha data, eu não tinha colocado para despertar. Eu deixei anotada na planilha que eu faço o controle financeiro e eu simplesmente passei do mês para o outro e também eu fui fazer um tempinho depois ali. Mas eu ficava muito dentro. Eu acompanhava a notícia sem arrodo. Eu queria saber tudo o porquê das coisas. Quando eu cheguei depois, com o tempo a conclusão de que são só opiniões. A gente não sabe, na verdade, o porquê que uma coisa subiu, o porquê que caiu. A gente só consegue entender o fluxo do processo. O porquê que uma... Ah, porquê que essa ação subiu, porquê que essa caiu. São opiniões. E é muito engraçado, eu comecei a ver também, estudando, assim, alguns fatos inusitados, assim. Que, por exemplo, eu não lembro exatamente quando agora, mas só para citar um exemplo de um episódio. Teve uma vez que o ouro, ele subiu para caramba em um dia. E aí, todo mundo... E era bem na época, acho que era 2015, 2016, bem na época que todo mundo tinha medo de que a China pudesse entrar em crise e aí as ações para o mundo todo despencar. E aí, foi divulgado no mundo inteiro que o ouro tinha subido para caramba porque estava se vendo que ia ter uma crise gigantesca, ia ser a maior crise do mundo e, meu Deus do céu, e foi divulgado um dos maiores jornais, maiores sites, maiores portais do mundo. E aí, acho que foi uns 3, 4 dias depois, uma semana no máximo depois, foi divulgado que um grande fundo de investimentos na hora de comprar ouro, um estagiário, ele foi fazer a compra e na hora dele colocar a compra, ao invés dele comprar, por exemplo, um milhão de contratos de ouro, ele comprou 10 milhões. Então, ele comprou 10 vezes mais. Isso fez um zero a mais e isso fez o preço disparar. E aí, depois, eu fui pesquisar esses sites, essas notícias, tudo fora do ar. Essas antigas opiniões de que ia ter uma grande crise. Às vezes, são coisas inusitadas que acontecem, que movem o preço e a gente fica numa tensão porque está acompanhando sendo que não precisa. Que é só você distanciar, você saber menos o que acontece no dia a dia que você vai melhorar o seu resultado. É a melhor coisa que tem, porque antes eu vivia olhando o site de notícias ali. Ah, o governo falou que vai fazer não sei o quê. A Petrobras descobriu um poço de petróleo e vivia naquela escravidão ali, né? Todos os dias, a primeira coisa era olhar como é que a bolsa na China tinha ido, estava indo, né? É que abre antes, né? Eu olhava a China, a Singapura. É muito louco. Hoje eu nem olho nada e graças a Deus, porque é a melhor coisa que tem, né? Tu está tranquilo ali. Quando alguém me pergunta Ah, tu viu a ação e tal? Cara, nem acompanho esse setor aí. E se eu acompanho, eu digo, ah, eu tenho essa ação. Mas não vou correndo lá para ver se está rentabilizando ou se não está, porque não é esse o fundamento, não é esse o método, né? Não é isso que dá segurança e que tu consegue investir tranquilo e tudo mais. E isso não faz diferença no longo prazo, né? Se tu for olhar assim, ah, saiu uma notícia X, beleza, vai ter um movimento ali. Às vezes é um movimento maior, mas se eu for lá ver, eu só vou gerar angústia de se eu não comprei, aquilo subiu e eu não tinha, então eu vou ficar, meu Deus, por que eu não investi antes? Ou se eu investir, vai me dar angústia de será que eu vendo agora? Será que eu compro mais? O que eu faço? Então, se eu tiver um horizonte de tempo, uma frequência clara a seguir, é a melhor coisa que tem, porque a gente não fica nesse vai e vem, né? E uma coisa que eu percebi, até foi alguns dias atrás, eu fiz uma live sobre notícias e aí a gente pegou os três sites de notícias e a gente começou a ver as manchetes. Cara, tu não consegue tirar uma informação útil das notícias. E quando eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus, eu acompanhava tudo isso. Então, por exemplo, bem que tu comentou, né? Empresa tal, achou o posto em petróleo. Tá, é melhor para investir ou não é? Isso vai dar lucro ou não vai dar? Quando vai começar a dar lucro? Tu não tem essa informação. O primeiro-ministro de sei lá das quantas fez tal coisa. Tá, sabe? A gente se informa, a gente cria, coloca um monte de coisa na cabeça, sendo que no fim das contas não tem aplicabilidade prática para melhorar o resultado, ou para me deixar mais tranquilo, ou para diminuir o meu risco. Não, né? Mas quando eu... Isso eu só identifiquei agora. Eu fiz essa live e digo, cara, não tem uma informação útil e a gente fica acompanhando, porque é uma construção mental que a gente tem, né? Que a gente tem que estar por dentro sabendo o que está acontecendo, se não vai perder dinheiro. Querendo ou não, a gente tem, acho que no inconsciente, talvez muitas pessoas que a gente escutou, falando sobre bolsa de valores, que é fácil perder dinheiro, a gente cria esse medo, né? E a informação parece que vai fazer, para a gente, pelo menos parece, que vai fazer a gente ter um resultado melhor. Quando, na verdade, isso só faz a gente... Isso só gera mais angústia. Ou porque algo subiu e não tinha, ou porque caiu e eu tenho, não sei o que eu faço, ou subiu, eu tenho, e aí eu não sei se eu vendo ou se eu compro mais, né? Sempre a gente acaba ficando angustiado de alguma medida, assim, se você fica acompanhando a notícia. E no fim das contas, não ajuda em nada. Só para compartilhar agora que eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo num final de semana, sem ser o que passou agora, o anterior, e... porque eu comento, às vezes, com a minha esposa ali, né? Ah, compramos tal empresa, né? Somos sócios de tal empresa agora, brinco com ela, né? Então, ela sabe de algumas, assim, de cabeça e tal, e aí a gente estava num almoço de família, e veio um WhatsApp para ela ali, porque a empresa que ela trabalha, né? Que a gente tem ações, e veio um WhatsApp falando que tinha acontecido um erro de segurança nas contas, é um banco, né? Então, o pessoal mandou para ela ali que tinha acontecido um erro de segurança nas contas do banco, e tinha muita gente sacando muito dinheiro, e que... Enfim, uma notícia péssima, assim. Daí ela me comentou, ah, olha só, a gente ainda tem essa ação aqui, não sei o quê, tem que cuidar, né? Cara, eu vou te dizer, até hoje, até hoje eu não entrei no aplicativo para ver se tinha mudado alguma coisa na... Ah, que legal. Já faz duas semanas, né? Eu nem entrei no aplicativo ali, que estava no meu celular, podia ter entrado, né? Mas a tranquilidade foi tão grande de dizer para ela assim, não, fica tranquilo, não é isso daí que vai... Não é uma notícia dessas que vai destruir um fundamento de uma empresa que tem solidez há anos no mercado, né? E pode até ser que pela especulação e pelo medo, caia um pouco, mas como é uma empresa sólida, ela retorna, né? E se ela tiver com um bom resultado, vai ser uma oportunidade para ti, né? Comprar mais é um preço menor, porque está todo mundo desesperado e com medo. Exatamente. E é o que eu faria se eu tivesse acompanhado ali, visto, né? Mas agora eu me lembrei que até hoje, que faz duas semanas já, eu nem fui olhar para ver se tinha mudado alguma coisa. Ah, que choque. Tamanho e tranquilidade que eu estou nos investimentos. Que massa. Isso é legal, eu chamo isso aí que é a velocidade de cruzeiro. Eu tinha pegado a velocidade de cruzeiro agora, porque no início parece que a gente está no meio de onda e, meu Deus, a informação daqui, de lá, e a gente começa a olhar tudo que é lado. Depois que tu percebe, tu implementa o passo a passo, funciona, dá certo, tu vai no andar de cruzeiro. Ó, aconteceu tal coisa? Tá bom, cruzeiro. Vem uma onda, bateu no cruzeiro, o cruzeiro está na dele. Está no ritmo dele e está seguindo a rota dele, né? Robert, então, podemos dizer oficialmente que tu está sempre em alta. Passou em 2020 sempre em alta, continua sempre em alta. Podemos dizer, sim, com certeza. Muito em alta, né? Porque eu nem imaginava que eu fosse chegar nesse nível aí que eu já estou hoje. Espero tentar ficar próximo, pelo menos. Eu sei que não é fácil de manter uma rentabilidade tão grande por tanto tempo, né? Mas a média, a constância ali no longo prazo, eu espero continuar positivo, assim, como foi 2020 para mim. Com certeza. e teve alguma coisa, ah, primeiro, ter parabenizado por isso, né? Isso é competência tua, não é só o método que você fez tudo isso. Foi a tua dedicação, a tua seleção, então parabéns pelo resultado, de verdade, de coração. E teve alguma coisa, assim, que passou na tua cabeça e que tu pensou assim, ah, não vou entrar no programa, não sei, acho que eu consigo, vou fazer sozinho, acho que vai valer mais a pena. Teve alguma coisa que eu ia dizer para não entrar no programa quando teve a oportunidade lá? Ou não? Quando eu assisti a aula prática que eu te falei que mudou a chave, ao mesmo tempo me passou na cabeça, assim, de, ah, mas se é isso, será que eu não consigo fazer sozinho e tal? Porque pareceu tão simples, ele olhou ali, mostrou como é que é e tal, então, acho que é só fazer isso. Mas aí, mas como eu já estava navegando naquele mar ali de não ter certeza das coisas e tal, provavelmente eu continuaria com esse problema, né? Por mais que eu fizesse exatamente o que eu estava falando ali, porque mesmo depois que eu fiz o método, fiz o programa, participei do programa, algumas dúvidas surgem, então a gente tem o acesso ali para poder te perguntar e esclarecer, né? Porque uma coisa é assistir um vídeo e aí quando tu vai abrir o aplicativo, o site, enfim, como é que tu vai fazer a análise, vai surgir dúvidas. Como eu disse antes, também eu tive uma prova disso é que no início eu não conseguia encontrar muitas ações que seguissem o parâmetro do programa, né? Os indicativos ali, os critérios. E aí eu pude conversar contigo e aí tu me explicar, dizer, né, o momento que estava o mercado, que estava tudo muito alto, então que eu tinha que, ia ter que procurar, realmente ia ter que procurar um pouco mais, mas na época eu acho que foi mais também, hoje eu vendo como eu acho rápido as coisas hoje, eu acho que foi mais pela falta de experiência mesmo, de como olhar ali, de procurar. Então, esse acesso foi fundamental, né? Com certeza, se eu tivesse escolhido fazer sozinho, não teria levado tão longe e não... E provavelmente, assim, o que eu acho é a questão da disciplina e de ter o método, aprender realmente, né, como se faz e tu consegue manter aquilo ali por mais tempo, ter a disciplina de aplicar realmente, né? Então, até essas apostas que eu brinquei que foi a única coisa que eu perdi dinheiro em 2020, foi uma coisa que eu escolhi, né, que foi, de certa forma, disciplinada, né? Foi uma aposta disciplinada porque eu escolhi ali 1%, eu poder fazer essas apostas e tudo mais. Então, de certa forma, o método me ajudou até pra isso, né? Porque, através de conversas que a gente teve e tirado de dúvidas que me esclareceu que pode ser feito isso, né? Pode ser feito isso dentro daquilo que a gente sempre fala que é deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilos. E estar tranquilos. A partir do momento que tu investiu uma quantia ali que tu fica preocupado com aquilo, será que caiu, será que subiu, ai meu Deus. Então, aí não tá saudável, né? Então, todos esses testes que eu fiz, digamos assim, eu fiz tranquilo, sabendo 100% do que eu tava fazendo e sabendo que eu não ia me preocupar com aquilo ali, se desse errado, se desse certo. Era mais... Colocou uma parte pequena ali do teu dinheiro e já tava tendo resultado com os outros 99%, então tava bem tranquilo. Testar isso aqui pra ver o que que dá. Exatamente. E eu acho que faço... Eu costumo dizer assim que o que... o que não dá certo, entre aspas, né? É o custo do aprendizado, né? Então, eu gosto muito de levar dessa forma. Então, fiz um curso que não foi legal, por exemplo, né? Como eu comentei antes também, que eu já tinha feito alguns cursos que não entregaram aquilo que prometia e aí depois fazer uma análise em cima disso, né? Buscando melhorar, né? Isso é muito importante. E, Halber, eu queria fazer uma última pergunta. Pra quem vai começar agora a implementar o método, tu teria alguma dica, algum ponto de atenção pra passar da tua experiência, assim? Pra implementar o método ou que já iria implementar? Pra quem vai começar agora, tá conhecendo o método agora, tá assistindo aqui, tá conhecendo o método, pá, decidi, eu quero implementar esse método. Tem alguma dica, uma chave mestra, uma dica, um ponto de atenção aí pra quem vai começar a implementar? Pode parecer simples o que eu vou dizer, mas é o grande defeito, eu acho, da grande maioria dos investidores. Saber ali o que tem que fazer, mas é ficar dentro daquilo ali que é a grande dificuldade que eu vejo. Até na mentoria, às vezes, eu podia observar isso, né? Que tinha pessoal que dizia, não, mas se dá isso, por que não fazer? Porque não é do método, né? Por que que tu não faz isso? Não foi comprovado que dá resultado. Exatamente. Então, o método é o método, segue o método. Então, eu acho que parece tão simples de falar isso, mas na verdade não é, porque quando tu começa a ter um conhecimento mais a fundo sobre o mercado, sobre como as coisas funcionam, começa a te instigar a querer mudar, adaptar, né? Só aqui eu vou fazer ali... Acho que deu uma travadinha. Só eu vou dar uma saídinha do método pra ver. vou dar uma saídinha só pra ver se dá. Enfim, começa a querer fazer adaptações. Então, eu diria assim, quem tá começando, que vai participar do programa, o principal é seguir a risca. Tentar, assim, o máximo que pudesse policiar pra seguir a risca. E tá sempre investindo em conhecimento, né? Porque se não fosse o investimento que eu fiz em conhecimento no início do ano passado, eu não poderia estar aqui falando isso pra vocês hoje. Então, com certeza, se eu tivesse só o dinheiro do... pra investir no programa, na época, e eu pudesse optar entre... Hoje, com o resultado que eu tive, né? Se eu pudesse optar, assim, faça o programa ou invista esse dinheiro, eu faria o programa. Porque a clareza que me trouxe pros investimentos, a tranquilidade de poder falar que eu tive uma rentabilidade boa e que eu não fico mais acompanhando notícia, que eu não fico escravo disso, olhando todo dia como é que tá as ações e se sobe, se desce, se a China explodiu, se... Enfim, tudo isso que se tu abrir um site de notícias tá sempre bombando ali na capa ali, em vermelho, piscando, né? Então, hoje eu nem abro mais esses sites, nem tenho essa preocupação, não posso me dedicar a outras coisas. Vá, que show. Albert, de novo, parabéns pelo teu resultado, incrível mesmo, é uma fonte de inspiração pra todo mundo, quem não é investidor sempre em alta e pra quem é investidor sempre em alta, e te agradeço de novo aí pela disponibilidade de estar batendo um papo aí quase uma hora de live, dispondo do teu tempo pra mostrar a tua trajetória, teus resultados, as coisas que mais fizeram diferença pra ti. E essa é uma live, quem sabe a gente faça uma outra, não sei se 2022, pra gente mostrar os resultados de 2021, mas é sempre um prazer estar conversando contigo aí. Eu que agradeço a oportunidade sempre de poder compartilhar com o pessoal aí, porque é esclarecedor, eu acho, né, pra muita gente. Então, às vezes as pessoas vêm me perguntar, me pedir dica e tal, e aí eu falo, assiste o conteúdo gratuito lá do Vilice, e aí depois a gente conversa. Daí, às vezes eu vou perguntar pra essas pessoas, e aí assistiu lá, ah, não vou assistir e tal, eu disse, cara, assiste, vai atrás de conhecimento, vai, se interessa. A de quem não leva a lugar nenhum. Não, não adianta eu falar pra dia qual a ação que eu comprei, porque imagina se eu simplesmente falasse assim, comprei PetroRio e já valorizou 500%, daí a pessoa vai comprar lá no outro dia. Vai comprar. Não vai valorizar 500% de novo, né? A pessoa tem que entender o porquê que eu comprei na época, né? Exato. Entender o processo. Quando tu entende o processo, tu é rei. Se tu não entende o processo, tu é escravo de alguma coisa. Ou é de notícia, ou é de dica, ou é de recomendação, mas tu entendendo, é por isso que eu tenho aquela frase ali, aqui em cima, foco no processo. Se eu sei o processo, não sei se dá pra ver, se eu sei o processo, eu sei replicar, né? Não adianta nada, beleza, como que eu consegui isso? Ah, não sei, eu só consegui porque um cara lá falou. Beleza, vai ser uma vez só, nunca mais. Exatamente. Ah, que show, Robert, prazerzão falar contigo, boa noite aí, um abração. Grande abraço. Até mais.